Ei, chega aqui! E se fosse possível ter um treinador pessoal que te contasse exatamente como você está em comparação com outros candidatos? Aqui no QConcursos você tem isso e muito mais. Basta acessar a mesa de estudos e clicar em Minha Concorrência no canto esquerdo da tela. Aqui você pode ver o termômetro de aprovação, que mostra sua probabilidade de ser aprovado no concurso que está estudando. Além disso, você também consegue visualizar a sua nota em comparação com a de outros candidatos que estão estudando o mesmo curso que você. O treinador também oferece comentários detalhados sobre sua nota e insights para melhorar, separando as disciplinas que precisam de mais atenção. E oferecendo dicas específicas para evoluir em relação à concorrência. Pode acreditar, esse será um forte aliado para potencializar o seu desempenho nos estudos com um direcionamento certo. Pronto! Agora é só aproveitar esses recursos e conquistar seu objetivo. QConcursos. Aqui, querer é poder.